Olá Mabou! Bem-vindo a mais um episódio de Valkyrie Power of Fire No último episódio resolvemos o enigma das estátuas Ganhamos 5000 de experiência E vamos ver onde é que vai dar essa dungeon Então vamos lá A minha parte, meu noble Einherjão Oh não, nós estamos totalmente desfazados Vem aqui! Vem aqui, Texan A-ah! Vem aqui, Texan Vem aqui, Texan Vem aqui, Texan Vem aqui, Texan No matter how many are defeated, more up here! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Bem, vamos ver onde é que seria o próximo... Me deu a visão além do alcance... Caverna do esquecimento... É dito que as joias e monstros... Que aparecem na caverna são diferentes... Cada vez que são visitadas... A caverna é uma maravilha natural... A inveja de todos os aventureiros... Mas esteja extremamente avisado aqui... Os monstros e outros seres mágicos... São extremamente poderosos... Vamos gastar dois períodos aí... Vamos gastar dois períodos aí... Tchau. 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Eu estou totalmente afimado! Ah! Lá de volta! Tchau! Ah! 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 Fire mun! Oh! Ah! Oh! Ah! Tchau! 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 Bem, eles eram mais anteriores! É isso ai meu povo! Está dando até para o nosso episódio Concluímos a catacomba Derrotando os necromancers E agora estamos na caverna do esquecimento Então no próximo episódio Vamos continuar na caverna Enfrentando inimigos muito poderosos Mas isso ai fica para o próximo episódio Então até lá Tudo de bom e fui! Tchau!